Eu cantarei um dia da tristeza, por uns termos tão termos e saudosos, que deixem aos alegres invejosos de chorarem o mal que lhes não pesa. Abrandarei das penhas a dureza, exalando suspiros tão queixosos, que jamais os rochedos cavernosos os repitam da mesma natureza. Serras, penhascos, troncos, arvoredos, ave, ponte, montanha, flor, corrente, comigo hão-te chorar de amor em redos, mas há que adoro uma alma que não se sente. Guarda, amor, os teus pérfidos segredos, que eu derramo os meus ais inutilmente.